Estamos aqui com o Iramele, que é da equipe Ecomundo. Iramele, o que você espera da Gicana? Pai, espero muita animação, né? Que eu não erro, de repente, vou cantar paródia também. Depois tem manda a cifra pra animar a galera. Então é, essa é a equipe do Ecomundo, esse aqui é o Alex, na sua moto. Alex, o que você tá achando da Gicana? Conspira ele, diga e diga. Tá descer da Gicana. Essa buceta lá pra ele. Dá muito mais futuro eu empinando ali na quadra ali e mora a gente filmando. Isso aí.